Sobre carne bovina, que eu abro o programa de hoje, porque a visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos abre uma perspectiva muito boa em relação ao destravamento que já ocorre há dois anos, esse travamento para a entrada de carne bovina brasileira no mercado norte-americano. O que se espera é que a afinidade que há entre o presidente Bolsonaro e o presidente norte-americano, Donald Trump, possa trazer ali uma situação melhor para as negociações. Mas sobre esse assunto eu vou conversar com o Walter Pulga Jr., que está em São Paulo, ao vivo. Pulga, boa tarde. Essa é uma visita que está sendo esperada, já está sendo aguardada há algum tempo e pode trazer ali uma situação melhor, né? Dois anos travado para colocar essa carne brasileira em mercado norte-americano. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, como ressaltava hoje a edição do jornal Valor Econômico, é uma missão muito difícil, né? É uma missão muito árdua para a ministra Tereza Cristina. Ela vai, de novo, retomar as negociações para reabrir o mercado norte-americano para a carne bovina brasileira. Bom, durante a visita a Washington, e Tereza Cristina fará parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro, que ruma para Washington no próximo dia 17, a expectativa, mas ainda não confirmada, de um encontro da ministra Tereza Cristina, da agricultura, com Sonny Perdi. Ele é o secretário de Agricultura dos Estados Unidos. Agora, nos bastidores, há quem diga que isso não vai ocorrer tão fácil, não. Não seria a primeira vez aí um cancelamento de qualquer encontro entre o secretário de Comércio dos Estados Unidos e outros representantes, inclusive representantes brasileiros. Ele já cancelou encontros e até conferências telefônicas com o ex-ministro Blairo Maggi, que não conseguiu reabrir, aliás, prometeu, manteve uma expectativa e saiu do governo sem conseguir a reabertura do mercado americano para a carne brasileira. Agora, mesmo em busca da abertura do mercado americano, a ministra Tereza Cristina concedeu uma entrevista ontem para jornalistas, lembrando que nunca tivemos muita esperança de exportar carne natura para os Estados Unidos. Vender carne bovina para lá é grife, não é volume. Tudo que pudermos vender para qualquer país do mundo é verdade, é muito bom, mas a gente sabe que exportar carne para os Estados Unidos, diz Tereza Cristina, que tem um rebanho grande, é mesmo complicado. Agora, o que ocorre nessas discussões entre reabertura do mercado para a carne bovina brasileira lá nos Estados Unidos é que os americanos, de outro lado, querem outra coisa, viu? E isso interessa a quem trabalha com agricultura no Brasil. Os Estados Unidos querem tirar proveito desse aceno positivo do presidente Jair Bolsonaro ao presidente americano Donald Trump e voltam a cobrar, desde janeiro, no Itamaraty, nas primeiras semanas deste ano já se movimentaram, né? A criação de uma cota maior para trazer trigo americano para o Brasil. Eles querem uma cota de 750 mil toneladas para exportar trigo ao Brasil sem tarifa. É o que afirma uma fonte graduada do atual governo brasileiro. Atualmente, o trigo americano, bem como qualquer cereal produzido por qualquer país que não pertence ao Mercosul, Fabiano, já está sujeito a uma tarifa externa comum, a uma tarifa de 10%. Mas os Estados Unidos insistem em que a cota para poderem mais do que duplicar os volumes exportados para o Brasil, que giram em torno de 340 mil toneladas, deve ser aumentada para até 750 mil. Agora, a cota preferencial para o trigo, nós já comentamos isso aqui no Agricultura BR, não é o único pedido do governo americano, não. O governo americano também tem cobrado a eliminação daquela cota de 600 milhões de litros de etanol que podem entrar no Brasil sem tarifa. Eles querem aumentar para 800 e 1 bilhão de litros, né? Isso limita as vendas de etanol americano no Brasil. Ela é válida, essa cota, desde 2017, mas a cota deverá expirar ainda este ano. Essa não é a única preocupação dos americanos, não. Os americanos lutam há muito tempo, desde o ano passado, através do Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, para a eliminação de alguns impostos que são cobrados sobre outros produtos americanos que entram aqui. Já é muito conhecido, né? O Brasil usa algumas exceções, segundo o relatório do Escritório Comercial dos Estados Unidos, e mantém tarifas para alguns produtos americanos mais altos do que países como Argentina, Uruguai e o Chile, né? Principalmente para telefone celular, que viria dos Estados Unidos, equipamentos de telecomunicações, computadores, impressoras, turbinas eólicas, né? Para gerar energia elétrica e certos produtos químicos e farmacêuticos. Então, eles querem também que o Brasil abra mercado para esses produtos, reduza algumas tarifas e aumente cota para produtos americanos, entre eles o etanol e o trigo. Portanto, os americanos querem do Brasil também facilidades para poder conceder, de outro lado, alguma abertura para a carne brasileira. É uma negociação difícil, a ministra tem uma tarefa árdua, mas é o assunto que ela deve colocar na mesa nessa visita agora, no dia 17. É esperar para conferir, não? É um trabalho difícil. Blairo Maggi saiu do governo sem conseguir, Fabiano, reabrir no mercado norte-americano para a carne brasileira, mas a expectativa ainda é positiva. Eu conversei agora há pouco com Ligia Pimentel, que é consultora na área de exportação de carne bovina, gestão de recursos da pecuária, ela lembrava que os frigoríficos, neste ano, estão mais animados com a possibilidade de reabertura do mercado norte-americano para a carne brasileira. É esperar as negociações que começam agora, a partir do dia 17, dia 18, lá nos Estados Unidos. É com você.